Braço de galinha grelhado Mas conhecido como asa de galinha, velho Mas enfim, por algum motivo eu simplesmente decidi que eu vou usar o Rank 7 e a HRM9, velho Literalmente não vi uma pessoa usando essas obras de low-out nessa temporada inteira A Rank 7 está atualmente atirando arroz congelado E a HRM9 aparentemente está atirando dor e sofrimento, velho Então é, eu vou pensar que vocês estão sabendo o óbito Mas é cara, que nem eu estava falando Esse aqui é provavelmente o meta mais esquecido de todos Em termos das pessoas usarem essas armas ainda, cara Porque às vezes acontece, né, de tipo Os caras nerfarem uma arma, ela não ser mais meta E a galera continuar usando, né Tipo, SVA, essas coisas Mas, cara, ninguém Muita ênfase no ninguém usou a Hunsession nessa temporada Serão mesmo E, cara, às vezes você acha os que usam com o Lonaut Exótico Mas, mano, essa siso aqui, velho, ninguém Olha o cara tomando Third Party já Mas, mano, essa siso aqui Nenhuma alma viva chegou a encostar nessas armas Serão mesmo Tá, pico, sei lá A MTZ Interceptor, tá ligado Que ela era a meta na Sison 1, né Porque ela literalmente matava com dois tiros What the fuck, velho Não, a Arzane, nos meio dia e meio aqui, velho Dos CLTs vindo almoçar na sexta-feira Não é fácil, não, velho Olha, mano, as pessoas esqueceram desse meta, cara Tá, pico, meta da MTZ Interceptor Que na Sison 1 matava com dois tiros E todo mundo parou de usar, né Porque daí os caras nerfaram E, obviamente, que ela parou de matar com dois HS E tá nesse nível, cara De loadout, eu não vi nenhuma HRM9 Usando 7 vezes fala, né Eu simplesmente tanquei três tiros de doze Todos temos um vieiro interior, velho Só que nem todo mundo quer aceitar Mas, cara, inclusive O Time 2 Kill da Honset, cara Eu tava dando... Meu Deus Mas, cara, o Time 2 Kill da Honset Tá bem postola Se eu não me engano Tá sendo um dos piores Time 2 Kill do jogo, né Mas, cara, pra compensar Ela tem quase mil de Bolete Velocity, velho Por padrão E isso é um bagulho que eu não sabia Então, assim, em teoria, cara É pelo menos pro os tiros pegar de longe E isso que eu nem fiz uma build Full pra Velocity Project, velho Porque eu acho que ela chega Tipo, mil e cem, mil e duzentos, tá ligado Então, realmente O foco dela, hoje em dia É só o Bolete Velocity, né Então, já que ela mata muito devagar de longe, cara Pelo menos, os tiros pegam Se você não pinar os tiros, né Pra ela ter mil de Bolete Velocity, você tem que fazer uma build um pouquinho duvidosa pra ela Tá, acaba que ela tá, mano Naquele meio termo estranho em que Ela é boa pra longe por causa da Voletilidade Project Mas ela é ruim porque Ela não mata E a HRM9, cara Eu também tava dando uma olhada nela Caraca, não Ela se estatifica hoje, velho Hoje o cara estourou, sei lá Tipo, ela não tá com o Time 2 Kill ruim, né Ela tá com... Se você acerta Só que era um cara Não, só que era uma folha, tá bom Só que eu tô meio esquizofrênico, né Mas, mano A HRM9, cara Ela tá tipo a striker Se você acerta na perna ou no estômago Ela tem o Time 2 Kill melhor do que a Super Miraculosamente Mas com a Super, né Se você acerta, sei lá Do peito pra cima, né Basicamente Se você tem uma mira normal Daí a Super obviamente vai ser melhor, né Tem que contar a mobilidade Todas as outras 5 trilhões de coisas Caraca, muito meta Tá aprovado, tá aprovado Vocês viram o rasgo que eu dei no maluco ali, velho Pô, o cara não teve nem chance Caraca, não, pera Esse cara não tava full shield, não, velho Que assim, ela tá um pouquinho mais rápido Que eu tava esperando, velho Eu achei que essa gunfight ia durar tipo 10 dias úteis Cagão, cagão É isso que acontece quando você come costela de camundongo no arzone Cagão Mas, ó, já bati de frente com uma Stinger, mano Contra um CLT no horário de almoço Mas é, mano, valeu a pena Caraca, não Eu simplesmente achei que esse cara tinha morrido duas vezes na mesma gunfight Eu parei de atirar duas vezes, velho Não, e os caras vão morrer pra mim E os malucos vão ficar com ânsia de vômito, filho O HR 9.7 é só pro esporte Os caras que não tão por dentro Claramente foi por causa da Superi E não porque eu pinei tiro Usuário de aim assist pilando tiro? Não é possível um negócio desse Porque eu sou um espécime raro de ser humano, tá ligado? Que consegue pirar com o aim assist E obviamente que eu já tô caindo lá de novo, né, velho? O Evo tá falando mais alto Caraca, não O cara acha que a coronhada dele é por Wi-Fi, né? O cara tá a 30km de distância de iluminar a coronhada Dos criadores de WhatsApp 2 E cabo sem fio, velho O coronha Wi-Fi Mano, na moral O cara simplesmente nem quis minhas armas Por que será, né? Não, ele olhou pro Slonaut E ele falou Não é possível que esse cara tá lúcido Eu nem vou encostar nas armas dele Porque, mano, na moral Sei lá, parece que com esse Slonaut Que eu tô mais... Sei lá, mais... Esse cara não quer, mano Esse cara não quer que eu mostre o meta secreto Incrível como toda vez que eu tô com o meta quebrado Igual essa aqui, a Brave me derruba, velho Não tem nem como Mas, mano, os servidores do... Caraca, eu achei que isso aqui era uma superi de novo Mas, mano, os servidores do... Movido a Leandro Arzon E no ataque novamente, cara Inclusive, eu pegar essa cara agora Pra ser bem sincero Eu não lembro a última vez que eu usei o Macar, velho Porque, mano, sério Por algum motivo Depois que eles nerfaram o Ai Macisto, velho Por coincidência Eu comecei a tirar mais tiro com ela Caraca, ouvi alguém ser amassado Por uma core 45 aqui, tá? Ah, não Porque ela era forte demais Agora eu entendi Mas eu tô tomando um turn de par Com um cara que caiu agora, velho Eu amo esse jogo Meu Deus Olha que coordenado, velho Olha a coordenação do CLT Meu corpo spawnando por um segundo Eu vi esse jogo Não, mano Eu falo o Double Team Que os caras me dão na sola É um bagulho que não tá escrito, velho E, mano, na moral Eu peguei essa bola 27 aqui do chão E eu literalmente lembrei Que vai ter uma peça de oposição pra ela Pra próxima temporada Que literalmente faz ela atirar laser, velho Sério O cara perdendo completamente ela com o jogo Não, mano Eu não sei porque que a Red Gamer Não fez o Adventure Warfare 2 ainda Na verdade eu sei, né A Activision nunca quer deixar eles fazerem isso Mas, mano Eles querem muito, cara É só tolher as skins da loja É só tolher as peças de oposição Mano Os caras querem muito fazer o Witcher 2.0 O inimigo agora é outro Inclusive, cara Eu tava falando da Han-7 Tipo, quando ela era a meta Lá na Ranker da Season 2 Que, inclusive, era nesse belíssimo mapa Que todo mundo gosta Eu literalmente não usava a Han-7 Camuflagem Meu Deus, meu Aqui eu já tô com o vídeo do mês inteiro pronto Caraca O meu drone destruiu o drone do cara Meu mosquito, na real Mas, mano Na época da Han-7, velho Que ela era a meta Eu literalmente não usava ela Meu Deus Eu nem pinei o pente inteiro, não Sei lá Por algum motivo eu não gostava do feeling dela, velho Eu não botava fé que ela não era literalmente a pior da sorte do jogo Mas hoje eu percebo, tipo O quão forte que ela realmente era, cara Porque, tipo Ela tinha mil de velocidade pro projeto, cara E ela não tinha recurso E ela era uma arma de ironsight, né Então podia usar todos os attestment bons nela, basicamente Aqui eu dei turn de party com a Termita, né, velho Tá bom Eu peguei um do botão com a Termita O cara simplesmente masterizou a Termita Caraca, eu tenho que dar uma exposure nesse cara Meu amigo Pera, cara Teve um monte de meta no jogo que eu literalmente não usei, cara Tipo a MTZ762, a Hang-7 não usava quando era meta Eu nem sei o que eu tava usando nessa época, tá? E da hora que esse meta aqui foi, tipo, o quê? Literalmente em um ou dois meses Eu literalmente não lembro mais Cara, minha Termita varou o telhado Mas os caras falam que a Termita não é meta Caraca, olha o pixel que eu peguei pra passar a plate, velho Vendo que eu pinei o pente inteiro Eu tenho um problema muito grande com essas armas, tipo, HRM Que é uma arma que tem tão pouco recuo Mas tão pouco recuo Que eu tenho que controlar o recuo que não existe, tá ligado? Deu pino mais tiro por causa disso Ali o cara tava na distância de SMG E eu tava tendo que controlar o recuo, velho Mano, sei lá Eu acordei hoje com os dedos dormentes, velho Por isso que eu tô pegando um tiro Mano, não, não, não Maior inimigo do jogador de controle, velho Esses vasinhos de planta E qualquer grade que tira sai, mas a gente confia É um pedaço Ah, mano É muito tático Um joga o drone boba E o outro vem com a Remaker de fogo É muita coordenação, mano É muita coordenação, não tem como, velho O cara vira o vídeo do Vieira De como melhorar no Arzane, velho E eles descobriram que o meta é Double Team, né? Meu amigo do céu Não, esse aí é o jogador menos assustado da solo, né, velho Eu nem tô com vontade de quitar essa play, não Mano, eu só quero pegar a minha HR9 Porque daí pelo menos, mano Eu morro com a minha HR9 pra Remaker de fogo, tá ligado? É claramente muito diferente Eu já entrei dando pra aí Porque eu jurei que ele já ia estar ali Ele tava em outro canto Simplesmente Não, e o cara é desprovido do analógico esquerdo de correr, né, velho Eu tô precisando também Porque meu amigo Não, eu achei o cara fazendo o TCC ali na biblioteca ali Estudando com a Remaker de fogo Mas não pô, daí eu atrapalhei o estudo do cara Ah, mano, olha esse chão Mano, olha uns bagulho, cara Que só acontece comigo Como que esse negócio cai ali pelo meio, velho Só pra eu ter o trampo de descer, destirado E pegar minha caixa de munição Ah, mano É o Furtas, mano É o Furtas Não tem como se divertir nesse jogo Ah, mano O bom é que, porra, Warzone é um jogo que você pode jogar tranquilão, tá ligado? Você não precisa tardar nem um pouco Porra, é muito divertido esse só de Warzone Juro pra você, minhas Ranked, cara Nossa, minhas Ranked são tão felizes comparado com esse joguinho aqui Poxa, que lá, mano Tu sabe que vai tomar quaditinho dos caras, tá ligado? Porque, mano, um cara na solo conta como 10 caras na Ranked, velho Então vamos com os caras só no open-up, velho Não tem nem como, velho Olha isso Olha a habilidade do menino, mano Olha, na Ranked, eu também vou se eu acho um ser humano desse aí Ah, isso, você percebe que ele consertou todo o meu espaço com ele pra frente, né, velho Porra, eu tive que trocar a build da Ranked, você acha, cara? Porque, meu amigo, alguma coisa especial essa arma precisava ter, né? Então eu tirei a empunhadora e coloquei uma muniçãozinha de alta velocidade, velho Pra pelo menos eu pinar tiro, só que mais de longe Porque, mano, pelo menos algum diferencial essa Ranked aqui tem que ter, né? Porque, mano, o Ranked, embora seja decente ali, né? Com a build full pra Ranked, o cara... Acaba que não ia mudar muita coisa, cara Você ia acertar todos os tiros, só que ainda assim não ia matar, né? Então, pelo menos eu posso acertar todos os tiros e não matar mais de longe Por causa da velocidade do projeto de boa Mas, mano, na moral, isso aqui tá muito mais difícil que eu achei que fosse ser, tá? Eu não sabia que a Ranked 7 e a Ranked não tava tão horrível assim, não Porque, mano, eu sempre pegava a Ranked do chão e falava Nossa, essa arma não é tão horrível assim que o Aul lembrava, né? Meu Deus! Mano, os dois caras que iam matar morreram Olha, mano, ela não era tão horrível, cara Se você comparar com as outras armas do chão, tá ligado? Nossa, muito obrigado por só estar de pistola Pera, ele tava de super, pera Ah, não, ele tava de tiro What the fuck? Não, aqui achamos o discípulo mais fraco do Alas, né? Nossa, não é possível que eu vou aparecer, né? Ah, acabou, aqui acabou Não é possível que eu ganhe uma partida com esse lote Não, 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 não Ignora tudo o que eu falei desse lote Que eu vi o dia inteiro, o Ranked 7 tá de volta, família O zero recuo, como você pode perceber aqui, mano Vem até guardar um sitezinho verde independente da conflagem A GRM9 tá amassando, mano Pode usar, pode usar, capô dentro